Unicerp Centro Universitário do Cerrado, ensino de qualidade e responsabilidade social. Eu sou Renato, sou analista técnico e gestor de projetos do SEBRAE na micro região de patrocínio. Bom, estou aqui para falar um pouquinho sobre a ação que nós fizemos recentemente, que foi o Bootcamp, Unicerp. O Bootcamp é uma metodologia bastante inovadora dentro do contexto das metodologias ágeis que nós desenvolvemos aqui no SEBRAE, principalmente para ajudar o que? Aquele empreendedor que tem uma ideia a tirar essa ideia do papel. Ou seja, não adianta só você ter uma boa ideia, ter isso dentro da sua cabeça e às vezes não ter mecanismos e ferramentas para você sair do mundo das ideias e colocar esse negócio em prática. Então o Bootcamp, durante 12 horas, a gente ajuda esse empreendedor de uma forma estruturada a tirar essa ideia do papel, prototipar essa ideia, levar a um processo de análise de mercado e consequentemente saber se essa ideia é viável ou não com a ajuda de mentores. Então é uma metodologia bastante interessante, acredito que tenha sido de grande valia para esses universitários que participaram desse primeiro Bootcamp que nós fizemos com Unicerp. e a nossa expectativa é que esse grupo de empreendedores continue na ativa, auxiliando aí a desenvolvimento desses modelos de negócio que foram criados durante essas 12 horas, 4 dias de capacitação. Unicerp Centro Universitário do Cerrado. Ensino de Qualidade e Responsabilidade Social.